Apeito o árbitro, rola a bola, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Olha o levantamento, bola aqui no segundo palco, toque de cabeça Vai sobrar no Diego Souza, para trás, René, deu o rebate de Douglas Tenta, está viva ainda a bola, um atrapalhou o outro Atrapalharam o Diego Souza Bom levantamento do Victor, Mike desviou a condição, é boa, Samuel para fora Isolou o Samuel Está em jogo Diego Souza de calcanhar, Mike passou, devolveu o Diego Souza dentro da área Bateu na bola prensada, ficou para o Douglas E aí Souza, vai o canudo Souza pé direito Magrão com os pés Que bola venenosa do Souza Com o pé esquerdo, Magrão salvou, veja de novo Minha nossa, que foguetaço do Souza Cheio de efeito, quase trai o Magrão Olha por trás, olha Que essa, rolou, Maxi Biancucci tem liberdade, Biancucci Magrão Magrão, salva a pátria do esporte Apeito o árbitro Bola, bola, vamos para os 45 minutos decisivos Autorizado Pé direito na bola A bola venenosa Lá dentro Tirou o jogador do Bahia Vamos ver de novo aí Desvio Do Ronaldo Olha lá Douglas Pires batido É Ia morrer lá dentro Belo corte Olha lá, para você não perder Foi o Riccieli Foi o Riccieli Chegando também o Matheus O Durval chegou empurrando Diego Souza levantou Olha o toque do Matheus Bola para a linha de fundo Apenas o tiro de meta Deixa eu ver o Helbert descendo Faz um, dois Bola jogada Helbert botou na frente Pro chão Ele foi O árbitro deu o escanteio E o torcedor vai à loucura na ilha O jogador foi literalmente no corpo do jogador do esporte Vamos ver de novo Por outro ângulo Ó É, ele atropela o cara, né? Ele atropela o cara E depois que ele atropela Ele tira a bola Olha só Eu também daria pênalti É lance para a gente discutir depois no prorrogação A galera pode mandar aqui Jogo da velha esporte X Bahia não é aí O esporte vai jogar por um empate com gols Olha o Diego Souza Rolou Samuel pé direito Passou a foi embala a linha de fundo Regis de novo para o Riccieli Na entrada da área Levantou Diego Souza Furou Olha o Samuel Pegou o Douglas Pires Vem René no rebote Pressão do esporte René Por baixo ganhou Tá dentro da área Golou Lá dentro Samuel Tenta girar o corpo Samuel Pro lado Pro outro Tá ocupado O Riccieli tenta Vem antes dele O William Santana pra cortar Porque aqui vem o esporte É a última catada do jogo Diego Souza Por elevação Pro Samuel Tocou em cabeça Deu certo O Samuel Douglas Le bateu Batinho Le bate Tirou Bateu Joel Então ela foi pra fora E foi a última chance do jogo Levanta os braços O árbitro Fim de papo Termina a primeira semifinal E o torcedor do esporte Aplaudi Nesse finalzinho de jogo Veja de novo O Douglas Esticou a perna Tirou o Joel Então ela desviou Foi pra linha de fundo Zero pro esporte Zero pro Bahia